VACILÃO Não é completada com A mesa do café É farta de solidão E a falta que ela te faz Devasta essa vastidão De mulher Cê fez por isso Que assim seja Das várias fatias do bolo Ela era com cereja Mais que qualquer uma dessa aí Rap mental Como cê deixou ela partir Aquel sorri Espantava os meses do noturno Sem perceber Fez por merecer Cada anel de um saturno Lembra que cê demorava Ela entendia Falava, ela acreditava Explicava, ela ouvia Zoava, ela perdoava Chegava, ela sorria Fingia, tava brava Mas só queria tua companhia Tua alma fria Matou o que ela tinha no coração Que também te aquecia Pra mim cê é BACILÃO Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é? Ela me deu o pé Viu? Foi embora Foi embora BACILÃO Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é? Ela me deu o pé Tio, agora chora Agora chora Aí Ela pegou os bagulho dela Ligou pra mãe dela Foi com a família dela Ficar com quem gosta dela Vai sofrer Mas vai ficar pra trás Pô Com você Tava sofrendo bem Mas mandou mal Tanto que não ganhou Nem tchau Que encerra Porque cê nunca valeu O que o gato enterra E quando ouvi O canto dos roxinó Ela vai querer alguém Pra dedicar o pôr do sol Pra dividir A preguiça da segunda-feira Com a certeza de que não é Mas vai tá se sentindo A primeira Tranquila ainda te diria Ué, cê não quis provar do beat todo Agora aguenta a zia Cê trocou ouro por bijuteria E só quando não tinha volta Foi ver que tuas joias não valia Desencana, cê perdeu, irmão Toma o lenço, sempre chora Cê foi mó Vacilão Tava com a melhor Com a mais de pé Mas não deu valor Viu como cê é? Ela me deu o pé Viu? Foi embora Foi embora Vacilão Tava com a melhor Com a mais de pé Mas não deu valor Viu como cê é? Ela me deu o pé Tio, agora chora Agora chora Não mas.. Só pra cê Não conseguir Côu 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 Cô Côu Cô Cô Ét Cô 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 É Cô Cô